Música Vai ser mais ou menos assim E está chegando a esfora da minha vida Rodomão de São Carlos Canta forte Estácio de céu Olha lá, João Olha, rapaziada Olha, Jemim Vamos tirar lá do cano pra comer A gente vai pegar O cano pra comer A reverta da feria Vamos lá Vira a mão, vira a mão, vira a mão Acreditava na vida Que deveria ser feliz Eu não soube um soldado Eu 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 soube um soldado Música Lá, já, 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 já. Lá, já, 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 já. Lá, já, 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 já. Lá, já, 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 já. Lá, já, já, já. Lá, já, 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 já. Lá, já, já, já. Lá, já, 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 já. Lá, já, 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 já. Lá, já. Lá, já. Lá, já.